Música Quero saudar você que me acompanha no Santo do Dia, hoje dia 9 de outubro, a Igreja Cerebra Memória Litúrgica de São João Leonardo. João Leonardo nasceu em décimo província de Lucca, no seio de uma família modesta de lafondiários. Seus pais eram Tiago e Joana Lipe. Sua vida parecia estar orientada para a profissão de boticário, como era chamado um farmacêutico na época. Porém, de repente, se abateu uma grave crise sobre a sua cidade. Foi inexplicavelmente recusado pela ordem franciscana, o que foi uma providencial recusa, pois teve ocasião de travar amizade com dois grandes santos, Felipe Neri e José Calazans. Assim, junto com o grupo que frequentava, chamado colombinos, leigos comprometidos em viver como autênticos cristãos, ele se dedicou à ajuda dos pobres. Desta forma, amadureceu sua vocação ao sacerdócio e foi ordenado em 1571. Como sacerdote, João compreendeu imediatamente que a prioridade da sua vida era educar as crianças na fé. Então, experimentou um método inovador de ensino do catecismo, que levou o bispo de Luca a adotá-lo em todas as igrejas da cidade. Até os adultos participavam das suas aulas, atraídos pelo seu modo de transmitir a palavra. As iniciativas eram tantas que João precisou de ajuda. Assim, nasceu a Companhia da Doutrina Cristã, dirigida por leigos, que em 1574 se tornou família religiosa, a Irmandade dos Sacerdotes Reformados, que no fim foi chamada com o nome atual de Clérigos Regulares da Mãe de Deus. João era um grande reformador que se destacou em meio àquela onda de novidade existente no seio da igreja católica do seu tempo. Porém, como se sabe, os inovadores nem sempre são bem vistos. Os pregadores hereges, que não faltavam na época, começaram a tomar João como alvo, apoiados também por sacerdotes e leigos que não compartilhavam da sua obra reformadora. Assim, em 1584, aproveitando da sua viagem a Roma, o baniram para sempre da cidade, como um inimigo da sua pátria. No entanto, a situação não mudou, nem mesmo depois da investigação por ele solicitada. Voltando a Roma, João foi enviado pelo Papa como visitador apostólico e reformador dos mosteiros beneditinos. Os que tinham menos de 12 membros foram suprimidos, uniformizou os móveis, as roupas e a alimentação, em coerência com o voto de pobreza e deteve as ingerências leigas na vida dos monges. Com o tempo, a João foi confiada a pastoral da igreja de Santa Maria em Pórtico, onde introduziu o ensino regular da doutrina cristã. Entre 1607 e 1608, com outros sacerdotes, instituiu uma nova congregação masculina, com o objetivo específico de propagar a fé cristã entre as populações que ainda não a conheciam. Assim, nasceu o núcleo que depois se tornou Colégio Urbano da Propaganda FIDE, do qual é considerado cofundador. João Leonardo faleceu em 1609 e foi canonizado pelo Papa Pio XI em 1938. Entre seus escritos, deixou o memorial a Paulo V sobre a reforma geral de toda a igreja, com o qual promovia a realização de síndromes nacionais, a restauração da catequese das crianças e a renovação do clero, premissa necessária para a mudança do laicato. São João Leonardo, o rogai por nós. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música 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 Música